Bom dia gente, já estamos aqui ó, com as panelas a todo vapor, e hoje é dia de feijoado, hoje é dia de torresmo, ó, ó. Aqui ó, os molhos no fogo, ali ó, o torresmo estando pronto. Vamos começar agora o serviço do sábado, olha essa feijoada, torresmo, minhoque, batata, castelinha de porco, nossa farofinha que é sucesso, e olha que coisa linda esse ratatouille. Tchau, tchau. Tchau, tchau.